Tem tanto criador burro, com o nariz em pé, cheio de ego, mano, que os caras saem mandando copyright em um monte de canal de clipada. Eu vejo isso, me dá nojo. Nojo. Aí o cara fala, ah, eu investi no meu conteúdo pro outro ganhar dinheiro. Sim, é mais gente que vai te conhecer. Pode adquirir um vídeo novo, um público novo. O vídeo do cara que clipou às vezes pode estourar mais que o seu vídeo, lá de ser burro, lá de ser otário. Porra, tem criador que é muito mente pequena, fechada. Papo de visão. É um bagulho que eu não entendo. Aí ele vai e dá copyright. Porra, não entendo um bagulho desse, não entendo. Papo de matemática básica, álgebra. Não entendo. Não, é egoísta. Porra, é egoísta. O cara é burro, nunca escondido. É que ele não tem a visão, né? Egoísmo. Quem divide o pão, multiplica, porra. Cê é louco? Fico com raiva, mano, porque às vezes eu vejo no Twitter uns caras. Um monte de gente tá clipando, não dá autorização.